Para a timidez, ir lá deu super certo, eu chamei a atenção da história também, porque não é uma feira que tem muita venda, principalmente são os professores, mas eu consegui ser, acho que eu, os cinco mais vendidos no meu dia, eu consegui ser na feminista, e aí na Bienal chegou, eu já estava feliz, eu falei, minha Bienal vai ser agora, então eu fiz 11 dias na Bienal, de 10 da manhã às 6 da tarde, todos os dias, e aí gente, eu vende mais de 1.300 livros, e aí eu falei, agora fechado, e aí eu fiquei muito feliz com isso, e fiquei muito feliz porque a partir do momento que você vende mais de 1.300 livros, você recebe uma quantidade de e-mails, falando o que é a continuação de carnaval, não sei nem que eu não esperava, alguém já leu carnaval o que? E aí a gente começou, eu fiquei muito feliz, a minha editora ficou muito feliz, porque assim, eu não sei se vocês sabem, mas existem vários autores que têm uma primeira profissão e levam a profissão de autor mais como hobby, gostam de fazer, mas são professores, são economistas, são advogados, trabalham, meu pai, por exemplo, é autônomo, mas é diretor da TV Globo, então ele tem uma primeira profissão e o livro é só uma coisa secundária. Eu não, eu quero só ser autora, então eu tive que provar para a minha editora que eu estava ali para ficar, e aí quando eu fiz esse registro na Bienal, o carnaval foi o terceiro livro mais vendido desde o Travouro, a dos do Infantos Mulherim, na minha frente ficou, em segundo lugar, foi a personagem de ser invisível, que foi o ano que saiu o filme, e primeiro ficou a palhita e o marido de todos, já é difícil ligar com os dois juntos, é... Então eu fiquei muito feliz, e a gente começou a conversar sobre o livro de Saídia em seguida, que foi o meu amigo de Saídia. Nos 15 anos, conta a história da Bia, e a Bia é a menina mais média da turma. Para as melhores amigas, a Bia é a mais safada, a última de entender a pergunta. Para o Bruno, ela era amiga, a Bia é incrível. Para a Jéssica, que ela era muito contato, a Bia era trecho, e para o Thiago, aquele que era do trato, a Bia é meio esquisita. Mas a Bia quer dançar a volta de 15 anos da festa dela com o Thiago, e as amigas vão tentar travar um plano para fazer o que aconteceu. Se elas conseguem ou não ver o que acontece na festa, só lendo no livro para saber. O livro tem duas prioridades, ele é narrado por cinco personagens diferentes, todos eles que estão na capa. Então é a Bia, a Amanda, a Bia, o Thiago, o Bruno e a Jéssica. Vocês conseguem ver a visão de todos eles, sobre os eventos que vão acontecendo. Segundo, a Bia quer fazer cinema, então todos os capítulos tem nome de filme. Esse livro foi lançado em julho do ano passado, e foi a primeira vez que eu saí em tudo dele. Eu fui para a entidade diferente no Brasil, e foi muito legal porque eu fui um discurso de leitores de outros estados. Na Bienal de São Paulo, ele foi o segundo livro mais vendido, foram mais de 1.700 novos leitores. E aí, a partir do momento que meus 15 anos fez um discurso de público, que ele fez um livro muito rápido, virou um acomodado de uma vendedora, sem de fato a gente combinar, mas já acessado, e a partir de então eu lanço um livro curando. E aí, gente, eu me danei, porque não tinha nada próprio. E assim, chegou outubro, me perguntaram, cadê o que é 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 o que é. E aí, dezembro, eu não estava inspirada e cheguei de junho de janeiro, tendo que entregar já 31 de janeiro, eu tive que escrever na Porto ao Água, as versos de uma versão. Na Porto ao Água é um spin-off de meus 15 anos. O spin-off é uma história que nasce de dentro de outra história. Eu aprendi qual é o exemplo mais fácil de dar. Quem aqui assiste a maravilha que é do homem? Qual é isso, gente? Estou um pouco decepcionada. A escola inteira levantou o outro, que brisa a vida, compreendeu? Passa. Vamos enrolar aqui. Gente, vamos para a frente, por favor. Esse ano em outubro foi lançado em um seriado maravilhoso chamado Fear the Walking Dead. Alguém já assistiu? Fear the Walking Dead é um spin-off de Walking Dead. É uma história com outra galera no mesmo universo, com os mesmos roteiristas, que acontece, na verdade, que é porque eu não achei melhor do que o seriado. Cometo justamente na hora que o Apocalipse está acontecendo. O público estão chegando. Tem arrasado que eu tinha aceito em todos. Tem arrasado. Outro exemplo. Alguém assiste Great Anatomy? O Private Project é um spin-off de Great Anatomy. Mais seria só. Alguém assistiu Breaking Bad? Maravilhoso. Algumas feriadas? Será um dos melhores feriados da vida, entende? Alguém, dos que assistiram Breaking Bad? Alguém assistiu Better Call Call? Por favor, é um spin-off de Breaking Bad. É maravilhoso. Quem assistiu Breaking Bad e gostou, assistiu Better Call Call, tem que no Netflix. É seriado do Netflix. Primeira temporada está inteira lá. E a história do advogado, aquele advogado que é muito engraçado. É seriado como ele se tornou aquele atributo que ele era. Vamos voltar, gente. Então, na porta ao lado, é o spin-off de meus 15 anos. Aqui é a história de uma das melhores caminhas da vida. E aqui vai contar a história da Carol, que vem a vida dela virada de cabeça para baixo no início do primeiro ano do ensino médio, quando a mãe decide casar com um novo namorado. Então, de repente, ela tem que sair da casa onde ela cresceu e guarda todas as memórias do pai para morar com um cara que ela viu poucas vezes uma vida e com o filho dele nem que contar com ela. Então, para passar por isso, ela vai buscar apoio das melhores amigas e também do Bernardo, que é um boizinho novo na escola, que vai mexer no coração dela. Só que milhares de conclusões vão rolar entre os dois, entre as melhores amigas e dentro de casa, que eu não posso contar para vocês nem quais são e nem como ela resolve, para saber se valendo o livro. Esse livro foi lançado agora em julho, novamente. Não sei venda, ainda. Mas eu cheguei aqui na quarta-feira, que é a hora passada. Na quarta-feira, eu já recebi mensagem da minha escola aqui no mercado de novo. Então, eu não sei se está lá. Tem que entregar até dia de 2º de janeiro. E, a princípio, continua na série, meus 15 anos. Será a vez da mãe, né? Não posso contar mais tudo que eu coloquei aí. Mais uma outra pergunta que eu falo com ele. Tchau. Tchau.